Isso aí, irmão. Isso aqui? Tem certeza? Só tem o seguinte aqui contigo, ó. Não olha lá nos álbuns aqui. Uma índia, que linda, cara. Índia, caralho, parceiro. Faca na caveira, irmão. Vamos lá, então. Puro de concreto, o bom te derrubar É tipo, olha a palma quebrar Troca, pega a gente, vamos lá, sério Puro de rua, pega ou pega geral Também vai pegar você Troca, gente, vai pegar você